Assembleia de Deus De dois missionários preparados Que buscavam a Deus unidos em oração E nessa busca o Senhor falou O Evangelho vocês vão levar E a terra que eu quero é Perlê do Pará E partiram com a fé E para praticar os seus É assim que começa a história Da Assembleia de Deus Assembleia de Deus chegou ao centenário Todo povo de Deus, aonde vai? Assembleia de Deus chegou ao centenário Assembleia de Deus chegou ao centenário Todo povo de Deus, aonde vai? Assembleia de Deus chegou ao centenário Todo povo de Deus, aonde vai? E hoje estamos reunidos Numa só fé, numa só voz Daniel, Bergui e Gunnar, Vim Me trouxeram até nós A palavra de Deus que se multiplicou E o mundo inteiro alcançou Somos milhares de milhares Adorando ao Senhor Muitos desafios toçados E todos eles conquistados Com a união do povo que sempre Vem a orar São cem anos e vitória Essa é a nossa história Com um exército forte vamos Todos proclamar Assembleia de Deus chegou ao centenário Todo povo de Deus, aonde vai? Assembleia de Deus chegou ao centenário Todo povo de Deus, aonde vai? Assembleia de Deus chegou ao centenário Todo povo de Deus, aonde vai? Assembleia de Deus chegou ao centenário Todo povo de Deus, aonde vai? A Assembleia de Deus Chegou A Assembleia de Deus Chegou a serenar A Assembleia de Deus Chegou a serenar A Assembleia de Deus